DJ Fábio Mix CDs, o seu canal no YouTube, a Redenta Didioboy. Chegamos para o Levelo! Eu juro que nunca mais vou te esquecer, e no lendário quero encontrar você. Já tô na área! Didioboy vai tocar, e eu te esperarei, hoje é o som do momento que eu me apaixonei. Didioboy! E bora, vai pra cima! E bora, vai pra cima, vai! Olha o som do momento! Aproveita que o dia é hoje, meu irmão! Vou brotar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar a bola Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catupar Vou brotar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu E aí, meu técnico, batidão! Bada o leu, bada o leu, bada o leu, bada o leu, bada o leu Primeiro tu é boa, depois senta no pé Bada o leu, bada o leu, bada o leu, bada o leu Primeiro tu é boa, depois senta no pé Vem, e vem, e vem, e vem, e vem, vem A sequência que começou aqui, ó É o garoto Didioboy Bota pressão, bota a pisei E aí, meu prefeito Gilberto Braga! O nome da emoção Obrigado pela preferência Obrigado por escolher o nosso lendário Rubi O som do momento! Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama! Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar E o nosso encan-sábio carnitão! Alô Tio Tevez! Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu quero ouvir vocês Canta pra mim, vai! Canta pra mim, vai! É o som do momento! E aí, pro gírio! Você na rua, eu em casa Naquela tara, usando nada Não é melhor E hoje... Família Sem Noção, sempre com a gente! Que que ela quer não passa Aniversário do astro Olha o bandeirão desse noção ali Tudo style, meu irmão! Que que ela quer não passa A noite acordada Na cama pelada Mais tarde que é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Vai, DJ! E aí, pro gírio! E aí, pro gírio! E aí, pro gírio! Como é que tá? Tô me amando, mas Dei a volta por cima E agora? Agora eu sou o grande amor da sua vida Vem se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Meu parceiro Hugo Coreto Minha beija A família suspeita De garota pera Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Vai, 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 vai! Bora pro parceiro B Bora, Zé Teti Chame, menino! Olha o Jeb, eu sou a Carla O Macarrão, o Daniel Pelado Tudo está, eê! A baquejada tá rolando E os paredão tão tocando As meninas tão descendo E os cava Desce, desce, desce! Desce do cavalo Pra curtir o paredão Desce do cavalo Pra curtir o rubizão Desce do cavalo Pra curtir o rubizão Desce do cavalo Pra curtir o rubizão Pra curtir o paredão Com a brutina de couro Com a canega O Evando Toda equipe do nosso Vá, filho O Gil Coutrinho Desce do cavalo Pra curtir o paredão Desce do cavalo Pra curtir o paredão Desce do cavalo Pra curtir o paredão E a gente vai tocando Todos os ritmos Todas as ebogas Pra todos os gostos É RUBI Tá valendo! Did you Boy O Enielto, o Carlos, o Eduardo, toda a galera! Nós hoje precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro O primeiro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou Gerente César, o Vera Verão O Popó, o Apolo, o Neguinho O Molequinho O Kevin, o Vitico Toda a galera do Carabal Hoje curtindo a grife Tentei te ligar O primeiro A gente nunca esquece É Eu só queria te falar Ramon Barbearia Luião! Que se você quiser voltar X! Pra somar Como mais um É Canta pra mim, vai! É Dois Eu e você Pra sempre eu e você Fábio Lima Segurança O Arizona tá na Voltou Pra somar Como mais um É Lendário Quero uma máquina do tempo É Retratar nossos momentos Pra sempre eu e você Eu e você Eu e você Vai! Eita Maranhão! Fala em o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer Olha o Clásio, Elton! Tio Chico, Lulu! Família Vida Louca de Caruta, Pera! Então fica aqui DJ Leozinho, Carreta Brás, o Jean também! E aí a pó? Me chama no Lendário 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 Rupi Jangarra E o doze de São Lourenço Cogê E aí tá fachou E aí tá fachou Meu amor Não consigo esquecer de você Quando lembra E o parrodinho do lembramento com a gente! Catilha Branca de Caruta, Pera! Eu amo você! Eu vou na primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar Olha o gelzinho! Não vá sem dizer seu telefone Eu preciso Manel, Carlinho, Júlio, Luan de Caruta, Pera! Estou como criança perdida Bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima! Ativa, ativa, ativa! Ativa, ativa! Meu parceiro Gerivaldo Porto G3 E aí, Gerivaldo Ele bate a sua foto Entrega da hora, meu irmão Segura! Atenção Camorim, dá um chega Camorim O show do ague me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar curtindo o som Meu ague é de fogo, amor DJL só tocar Meu parceiro Patrick e a Jaira curtindo o lendário O Léo CQC, o Manuel, dinheiro, chocolate Galera de Candinho E o pitico dos frangos também É o som do momento Lendário Paraenses, escutem Aqui, poderoso Rubi Tiaguinho, Carinaldo Toda a galera do Tonisson Diretamente Belém, rompendo fronteira Meu amor Eu sempre relembro O DJ Style Dos dias felizes O DJ Style Didio Que passamos juntos Marcou, não marcou? Marcou meu viver E o tempo, como é que é? O tempo passou Mas não conseguiu Apagar O DJ É mexido Super Raulã O Igor Lavini É de Garota Pé Se está gravado em Alô Pedrinho Meu discurro Vou te esquecer Esquecer Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar E o nosso amigo neguinho Que está de carçanhal com a gente Vou acordar A luz de gente Enguinho do Passatio Se viu Segura Um, dois, três, quatro Venha se divertir Com o poderoso Rubi 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 DJ Sérgio Digital Aço Sérgio Campos Alas a família sem noção Sempre, sempre Com a gente no Maranhão Gabriel no corte De Garota Pé Ela também Vai Super Poderoso Peso pesado A grife das aparelhagens Quando ela chega Quando ela chega Apaga o estresse Em meu coração Seu sorriso lindo Parceiro No meio Da multidão Quando ela E o secretário de administração De Garota Pera William Machado Seu sorriso Ele, o DJ Benilson Com a gente No meio Da multidão Quero ser teu eterno amor Te enlouquece Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Os primos Os primos Os primos Pablo Lucas Rodrigues Com o amanhecer no lendário Meu irmão No meio No meio No meio Parece a T7 Poderoso Rubi O som do momento E a Grace Passadeira de Carcelhal com a gente também Alotiguinho Bepo Lupi Ani Não Pia Ni No Sisi Bamba Tiba Ni Bipo Lupi Ani Não Pia Ni No Sisi Bala Bwani Olha o Pianinho, o Pianinho, o Pianinho, o Pianinho, o Pianinho Olha o Didi já deitado e o Telecom também tá com a gente Um abraço do garoto Didi Obrigado, meu prefeito Gilberto Braga, o nome de emoção Gratidão, hein? O Pianinho, o Daldinho, o Paruzinho, o ganho de Garotapela em peso Eu quero ir contigo, amor, pro Superdinâmico É o Magnífico Digital do Pará Família Santos de Garotapela também Netinho, só no caqueado, com o DJ Tiago É Rubi É o Magnífico, Superdinâmico É o Magnífico E o Silvio Mota no Rubi É o Magnífico, Superdinâmico É o Magnífico, Superdinâmico Rubi Eu falei que a gente vai tocar tudo Tudo que ele toca, vira moda Dá-lhe Didi Se você quiser, vai ter que me aceitar Do jeito que sou, não queira me mudar Estou bem assim Pra você puxar a dama E dançar Cola Didi Rafael do Mecânica Érica Barata O Clebson também Fiz a minha estrada reta e sem descida Por isso eu... Canta pra mim, vai! DJ Canta pra mim, vai! Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida... Lá no cheiro, o degredo, o beidão Não vou mudar Tudo dois, tamo junto Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser, vai ter que me aceitar Do jeito que sou, não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe saber Cadê a musa, hein? Esquecendo até De lembrar de mim Vai Didi Marlon Sondré de Garota Pera Tá aqui, ó É o garoto Didi Valendo Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar E o exército da Marão Jereca, Pipoca, Mateus União Motopeça Braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me enxergar Alô, Marquinhos, Belém! Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa refios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida sem guardar Tudo pode acontecer Tudo entre a gente pode acontecer Inclusive nada Amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Posso te apanhar Ao cor do sol Eu vou te dizer Parece até sete Que o nosso amor Não pode O som das estrelas Quando as estrelas No céu de espontar em vão Atenção Silênio Atenção Silênio Atenção Silênio Atenção Silênio Eu não sei viver Eu não sei viver Sem você Atenção Silênio Atenção Silênio Atenção Silênio Que me respeita Que me respeite E me ama Como eu sempre quis E aí bebê E posso até lhe dizer Que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Diz assim pro teu ex Vai Solta a voz e fala assim pro teu ex Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Meu parceiro Tapa Show Existem vários Mas ele se destaca Tapa Show, o nome da emoção Eu consegui te esquecer Yeah, yeah, yeah Vai, meu garoto Didio Detona só as styles Amor que vai É a saudade que vem Quando conheci você Logo me apaixonei E a pandeirinha de Golovrendo Viana O Jair Desair O Jair Desair Vai acabar com a gente também Não demore tanto Sempre sozinho Vou chorar Sem noção da sacramento É o nome da emoção A Lumpetioca O Joel, o Soléu também E tudo enfim Foi felicidade E o tempo? O tempo foi passando E a gente Cada vez mais se abandonou Fernando Bombado Bandinho da Grude também Eu amo só de você Não demore tanto Vem que sozinho Vou sofrer E aí Gabriel Alves Doutora Marta Até você voltar Até você voltar De volta pra ver A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito É hora de partir É hora de partir Adeus Mais brevemente Eu vou voltar E eu Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer E aí Bico E aí Dedinho Eu preciso de você É Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei Rubi É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Poderoso Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você E o nosso dog do Rubi Tá na área franginha Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Chama aquele bem Chama, chama aquele bem Vem, 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 vem Procure logo meu amor Voltarei Volte logo meu amor Voltarei Volte logo meu amor Voltarei Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração chorou Nosso amigo Williams Ele ao lado Nosso parceiro dog Tudo está aí O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria E o melhor O nome dele é Partidão Partidão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Toca, toca, toca Trajonei no teu No teu olhar Coração falou Coração falou Que você só vou ser É meu grande amor Esperei você E o nosso motor A Rafaela, o nome de você Baixão, você não Fala o meu gerente Juninho Tudo está aí, Juninho Coração ficou Na triste solidão E se um dia, bebê Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo As minhas paixões O primeiro a gente nunca esquece Desde o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Vai, 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 vai Vai, DJ boy Faz a galera relembrar Vai, DJ Style O lendário do Pará Cheiro de Luiz Tumiga O DJ Style Esse lendário é uma loucura Poderoso Rubinho É o boy Na parada E a gente vai tocando Todos os ritmos Todas as épocas Pra todos os gostos O som no momento É a gripe E o nosso espetacular Alô, Josias Alô, meu Gordinho Já desceu Olha o Júnior Marley Também Olha o Júnior Vou misturar Vou misturar É o garoto de Joe Comandante Andrei, os primos atribulados Olha as musas, meu Deus E o Neto da Carreta Venena, Carleone de Luiz Domingues Também tudo está aí, né? Are you thinking about you or us? Don't say what you're bound to say Look back before you leave my life Disho, Disho, Disho Disho, 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 Disho Disho, Disho, Disho Baby, think you're fine Toca DJ Boy, e toca DJ Boy Vai, vai, mais uma Assim ó É Rubi Vitor Rodrigues, o Daniel Ribeira, Galhaia de São Lourenço Vereadora, doutora Adriana, Guilherme Paes, doutor Geraldo também Todo mundo junto e vissurado, curtindo a gripe, no Círio Boi Tá só ser o uno, família suspeita, chica no tapera, curtindo a gripe A gripe Toca, vai Cola Didio É Roupir Pito Rodrigues Janguerra tá de volta, e o doce de São Lourenço também E aí, Pedrinho E aí, Pedrinho Cadê as mulheres solteiras aí? E aí, Pedrinho Darão é uma loucura, meu irmão Eu lembro que quando me deixou, eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale E agora, Bebê E agora que eu superei Se repete a cena outra vez E aí, Pedrinho Você me impede pra... Quero ouvir Luiz Zumbigues Diz E aí, Pedrinho 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 E a gripe Rubi O que que você quer bebê diz aí Tô querendo te beijar Fernanda Paixão de Garota P Tudo que a gente já fez Foi pouco, quero sentir seu corpo Tô querendo te beijar de novo O teu beijo eu me Tudo que a gente já fez Foi pouco, quero sentir seu corpo E aí, tá paixão! E essa menina por o talento crescendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina por o talento crescendo Já pensou a cala? O Daniel, o Marcel, o Nath No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar E aí, bebê? A menina gostosa no beat, ela encosta, ela é bola no pequenita Escuta a batida e do nada, ela vai dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Ele te bota pra sentar E aí, Devinho, a Erika! Doida pra sentar O Maurizinho, bota, 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 bota pra sentar E o Pandalina De Rodolfo e do Viola Jair Desário pra acabar Doida pra sentar Vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Receba! No prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Olha o som do momento E aí, Devinho, na boca Chame o cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e tá aquele jeitão Tiago do Barco, Pérola Negro, Gilis Domingues Devinho Chame o cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e tá aquele jeitão E quando o som raiar vai ser assim, ó E quando o som raiar Venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão E desce o rapidão Quando toca o piseiro Ela desce até o chão Meu parceiro Grisham, Júnior Rosi Bobois Eliana de Garuta Pera Vira, 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 vira Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse... Felipe Ferreira, Karuta Pera Desce o artista e fornete Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse... Jey sou o Grappit O Grade sou o Carreta Safadão Ai, 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 ai Ai, ai, ai E quem tá no comando do Pequê? É o garoto DJ 3, 4, 1 O que é casamento, mas eu quero cachorrada Nada curta e certinha, mas eu quero cachorrada O que é casamento, mas eu quero cachorrada Nada curta e certinha, mas eu quero cachorrada O que é casamento, mas eu quero cachorrada Que é casamento, mas eu quero cachorrada O que é casamento, mas eu quero cachorrada O que é casamento, mas eu quero bodies Você tá no sigilinho, vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Você quica, quica, do escurem, tô de pé de alugado Chama, baby! Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudeu no escurem Me faz vazar, baby Todos os hits, o João Lendário Baby, me pega de quatro E aí, meu prefeito, Gilberto Braga, o nome da emoção Obrigado, meu prefeito E nem assim, tu me faz vazar, baby Tu me faz vazar, baby Bora, 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 meu lendário E bora e vai tocando E joga lá pra cima Joga lá pra cima Três, dois, um Ela me falou que carrei de bebida Que bala pra pica Com as tidias, as tidias Ela me falou que carrei de bebida Que bala pra pica Na brisa, na brisa Eu falei bebê Então toma uma balinha Que hoje tem dezessete Joga lá pra cima Joga lá pra cima Vai, 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 vai A luxurzinha Super, super, super Poderoso, peso pesado É o aquecimento do show Poderoso, rubi Vai preparando aí pro show Do lendário Luiz Zumbigue Rubi And everybody's on the table Três ali, a João Del Sardinha Letícia Cristiano Alotaiso Pitico dos Fregos And everybody's on the table 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 Tá tudo Table A senhora Tô aqui bebendo em um botequinho De esquina Cerveja E pinga Depois de um dia inteiro De trabalho Já é feijitado Didio Boy Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade E o dezinho de Cândido Mendes Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recair Só que agora bebeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que eu... Caiu o telefone William 9 9 12 5 0 0 3 Olha eu... Diz assim Outra vez Bebe É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Cê lembra bebê Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Derrama, Tito! Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar E o casal de Malituba O Eric e a Nive Arrumpendo fronteira O toque do Rubinho Poderoso Rubinho Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho E aí, gordinho? Se sabia de tudo Opa não é minha O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Solta a boca pra mim Esse favor Canta pra mim Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências Lendário E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Gerson Grafite, o rei dos paredões Curtindo a gripe A gripe das aparelhagens Tudo que ele toca, vira moda É, já tá ficando chato, né A encheção de seto por ser Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só Se o que dói em mim, doer-se em você E aí E ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu... E a caravana da doutora Adriana É, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Tem amores na vida Que é muita onda, né Tem amores na vida Que não são pra vida E nesse caso Nesse caso eu e você somos a... Casal de Alberson e a Carla de Luiz Domingues E o Daniel Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento E... Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Como é que é? Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo É a maior... A maior saudade Nosso parceiro Lidiel Tavares de Caruta Pera Lidiel A maior saudade Que eu tô bebendo Eles e as suas primeiras damas Que eu tô bebendo Ótimos Prime Toque no lendário O som das estrelas Seja uma estrela Siga essa estrela O som mais claro da Amazônia Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar 3, 2, 1, vai! Me feche Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Que vai se arrepender Lá no Naila Beijão pra você Bebê E eu então É pra te piquei Aham, aham Atenção, Camorim Dá um chega, Camorim Diz assim, ó Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Dizinho Qual de nós deixou o primeiro de sonhar? O que é que você quer? Quero te dizer, amor Dessa solitão E o Neguinho cerrando o Dieguinho do passar Desses sim Meu Deus Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Irmão do que será E esse amor Esse amor que já não pede mais nada Alô, Cardi, então Alô, Tio Teves Se apega a razão Pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É tenta quem O Anderson Da carreta luxuosa Lá de Godofedo Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É terno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor E o Nilson E o Alex dos primos Desatribulado Por que você não veste sua roupa e sá? Lendário Rubi Esquece de uma vez que a gente fez Amor Quando pensei que eu estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado Você sempre vira pro outro lado Guido Boy Enquanto você dorme penso em Nós dois O DJ Style Preciso conversar e você diz Depois Como é que é? Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor Olha o Maruca Pinturas Minha paciência A luta baixou Alô Marquinho Você lhe percebeu Mas já faz tempo que acabou X assim pro teu ex Vai Pegue sua roupa e vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe E o JBL Se é a Carla de Luiz Domingues É o Daniel Pegue sua roupa e vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Olha o César O Vera Verão O Popó O Apolo O Neguinho O Gil O Dico O Kevin O Pitico Toda a galera do Carabal Curtindo O primeiro Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Tá lagada Você jamais me perguntou De onde venho E pra onde vou Os primos atribulados Genilso Garimpeiro De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Rosinho Vitor Rodrigues Daniel Oliveira Galera de São Lourenço Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho o sol Como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu E vem E vem correndo Vem morar comigo Já já o show do Leidário Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem fazer a pedra Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar com o Didio Vem assim ó Se você for Eita Leidário Não esqueça Da esteira Do chapéu Pois as praias E o sol De Recife Mas parecem Coisas lá do céu E aí Marquinhos Belém Ele e toda a sua família Quando você for Até Júnior Tassiano Madara de Caduta Pera também Dos livros de Cordel Alô Primo Lucas Bora ver Meu artesanato Valéria O preto LD Turismo Táxi de Belém Mas parece Coisa lá do céu Rupi Em toda cidade Quanta liberdade Como tem Como tem moça E a velha olinda Que coisa mais linda Lé do Rogério Abade Gondobredo Piora Alô Chica Conta é moça Quando você for Até Recife Não esqueça Das teiras E do chapéu Pois as praias E o sol De Recife Parece o que? São na terra Um pé Azul Fala meu rei Fala meu rei Alô pessoal Olha aqui quem tá falando É o Reginaldo Ross E você sabe por que Que eu estou aqui? Porque a equipe de som Mais quente do Pará É a equipe de som Rubi Se ele falou Tá falado Se você brigar novamente O Adriano Sua esposa Patrícia Os carimbeiros De caixas Eu não presto mais Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo E aí? Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Mas eu te amo Eu não presto mais Eu te amo DJ Fábio Mixedes O seu canal No Youtube Vai preparando o coração Som Você elegeu Rubi o campeão Rubi o som que bate forte Você elegeu Rubi o som que bate forte Você elegeu Rubi o som que bate forte Você elegeu Rubi o som que bate forte